Juca Paçoca, e os touros, Jorjão? Nossa, faz muito tempo que eu não ando de trator Ai, como é gostoso andar de trator Faz muito tempo que eu tenho esse trator Eu não ando muito nele, é porque tá caro o óleo de zee Ei, olha ali na frente Não acredito que eu tô vendo Nossa, o touro Jorjão ali na frente, deitado ali no caminho Nossa, e agora que eu faço? Nossa, e o touro Jorjão é chato, hein? Sempre eu tô andando assim, ele parece na frente da gente, ó Eita Eu vou esperar uns minutinhos aqui Se ele não sair daí, eu vou ter que dar um jeito de sair daqui, ó Eu não posso ficar o dia inteiro aqui esperando aquele touro sair dali, uai É, vou... Dez minutos depois Faz uns dez minutos que eu tô esperando esse touro sair dali, eu não saio, uai Ah, vou ter que ir embora assim mesmo, senão o ouro mesmo escurece Ah, vou assim mesmo, não tô nem aqui com esse touro Eu vou tentar passar bem devagarinho ali pra ele não perceber, uai Tomara que ele não me vê Ah, tomara que ele não me vê, tomara que ele não vê, tomara que ele não vê, tomara que ele não vê Ah, vou dar um... Ei, socorro, 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 socorro Ah, só falta de touro aqui atrás de mim, ai Ah, só falta de touro aqui atrás de mim, ai Ah, só falta de touro que eu sou atrás de mim, ai Ufa, ainda bem que eu subi na árvore, uai Agora eu tenho que esperar esses touros saírem de baixo pra mim ir embora, eita! Olha o tanto de touros querendo me pegar! Socorro! Ele está tentando me derrubar! Socorro! Os touros estão tentando me derrubar! Socorro! Pai! Pai! Socorro! Pai! Pai! Nossa! Ainda bem que foi tudo um sonho! Nossa! Que pesadelo que eu tive! Nossa! Tinha um monte de touros correndo atrás de mim! Nossa! Ufa! Ainda bem que foi só um sonho! Um pesadelo que eu tive! Nossa! Eu sonhei que tem um monte de touros correndo atrás de mim! Vixe! Olha o tanto de touros correndo! Nossa! Ainda bem que foi só um sonho! Que susto! Acho que eu dormi de barriga cheia! Por isso que eu tive esse pesadelo! Ufa! Que susto! Ah! Então eu vou voltar a dormir! Nossa! Que susto! Ainda bem que foi só um sonho que eu tive! Ainda bem que foi mais um sonho que eu tive! Tcha nem sei! Vamos a ir! Tcha nem sei! Tcha não seja! Tcha não!iro mesmo! Tcha não sou uma energia?! Tcha não sou um, tem que construir alguém que você surgiu! Deagüi para Deus? Mas balas am hut Pizza Intelligenceczenia horror! Am двух minut … É o terceiro mauamoshua e Seus nós podemos Não recom based uma estratégia de computação! Tcha que irí o uso uns e ouvir o nome?!